Música Vereador David Mouro fez um requerimento pedindo parceria com a Prefeitura de Lages e o Batalhão do Exército para a pavimentação de ruas de nossa cidade Exatamente a gente aprovou na última terça-feira a moção legislativa onde propõe uma parceria entre o município e o Batalhão Ferroviário Para que isso? Para que possamos baratear o custo da obra Haja vista que hoje nós temos aproximadamente 30 milhões aprovados A Câmara de Vereadores aprovou 50 milhões Mas a Caixa Econômica previamente aprovou um montante de 35 milhões E com isso não daria para fazer todas as ruas que foi proposta que seria 115 ruas Mas se nós fazermos esta parceria com o Batalhão que dá um desconto aí entre 30% e 40% Isto é possível Além da qualidade do serviço que o Batalhão faz, a rapidez e a segurança Também existe uma celeridade e haja vista que é feita a dispensa de licitação Com isso, dando mais agilidade e mais praticidade e segurança e qualidade na pavimentação Porque, além de tudo, vamos estar gerando economia de 30% a 40% Se fazermos esta parceria entre a Prefeitura e o Batalhão Ferroviário E agora, vamos lá O trabalho, 36 milhões de anos